Ei galera, Mirabu aqui. Você por acaso já teve o sonho de ser um DJ? Digo, um DJ de verdade. Aquele cara que faz a própria música, vai tocar internacionalmente pra um monte de gente? Chegou a sua hora. Sejam bem-vindos ao novo torneio do canal, Royal DJs, que é patrocinado pela Royal Entertainment, uma agência de DJs que opera na Europa e na Ásia. Alguns grandes nomes da música eletrônica internacional estão nessa agência. Eu vou passar rapidinho só pra vocês darem uma olhada. E, adivinhem só, vocês podem fazer parte dessa lista também. Tudo o que acontece é um torneio que vocês devem ganhar e vocês estarão dentro. Esse é o contrato. O torneio é 100% baseado em House. Então se você gostar de House, souber produzir Progressive House, Electro House e Deep House, você estará muito bem. Se você não souber, bom, é só hora de tentar. Logicamente, devemos falar que o ganhador que vai ganhar o contrato deve ser maior de idade. Mas isso não impede de quem não for maior de idade entrar nesse torneio também. O torneio terá duração de 3 rounds. O primeiro round é uma semana. Ou seja, é esse mesmo. Vocês têm uma semana pra criar um Future House e enviar. O segundo round vai ser surpresa qual vai ser o estilo, mas serão duas semanas, assim como também o terceiro. Serão duas ou mais semanas pra vocês enviarem as submissões, para elas serem avaliadas. No final de cada round, não só eu, mas alguns artistas da Royal Entertainment, vamos dar as notas para as músicas, sim. Vamos dar as notas e o feedback, como sempre foi em um torneio de canal. E, é lógico, o processo de eliminação está aí. Cortando um terço da galera no primeiro round, mais um terço da galera no segundo round, deixando apenas com um outro terço para competir no round final. Com um ganhador apenas. Como vocês terão uma semana, vocês podem produzir a sua música original e enviar. Ou vocês podem usar uma música que vocês já têm, um Future House que vocês já têm. Porém, com algumas precauções. A música não deve ter copyright, não deve ser lançada em nenhum lugar. E, logicamente, deve ser 100% original. Sem remix, sem bootleg, sem samples desnecessárias que não sejam da sua autoria. Para os interessados, peço, por favor, que deem uma olhada na descrição do vídeo. Que lá tem não só o modelo padrão para o envio da música, mas também algumas informações. Por exemplo, o site da gravadora e outros canais de acesso. Então, por favor, deem uma olhada se isso lhes interessa. Se você acha que está pronto, mande sua submissão. Você vai ter que batalhar até o final, se você quiser realizar esse grande sonho seu. Valeu, galera. E... Falows. Falows.